E então, você está bem? Eu espero que sim, porque Deus está aqui, Deus está aí. Eu não sei se você percebe, mas esta frase, ela tem um poder incrível. Esta frase é maravilhosa, esta afirmação é gloriosa. Deus está aqui, Deus está aí. Eu estou tão empolgado que quase não quero abrir espaço para a vinheta. Mas vamos lá, é H11 no ar. Graças a Deus por esse momento de fé, não é verdade? Eu não vou fugir do capítulo 41 de Gênesis. Nós ficamos naquela expectativa para a chegada do capítulo 41 de Gênesis. Olha só que coisa mais incrível aqui no verso 50 de Gênesis 41. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Iom, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo o seguinte, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Que significado poderoso o nome desse menininho que acaba de nascer. José olha para o seu filhinho, o seu primeiro filho. José olha para a Zenate e diz, Minha querida, vamos colocar o nome dele de Manassés. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. José tinha sofrido imensamente, mas ele reconhecia que a mão de Deus havia estado sobre ele, nos momentos mais difíceis. A mão de Deus está sobre você, agora mesmo. A mão de Deus está sobre a sua família. A mão de Deus está sobre o seu negócio. A mão de Deus está sobre a minha casa. Sim, a mão de Deus está sobre nós. José tinha visto a mão de Deus agindo, a mão de Deus desenhando tudo perfeito. E quando nasce o seu primeiro filho, ele diz, o nome do meu filho será Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Deus me fez esquecer os anos no calabouço. Deus me fez esquecer a acusação falsa. Deus me fez esquecer o poço que me jogaram lá. Meus irmãos, Deus me fez esquecer Manassés. Deus me fez esquecer o sofrimento. Deus me fez esquecer o sofrimento porque as bênçãos serão incontáveis. As bênçãos serão incríveis. Deus está cuidando de você agora mesmo. Deus está cuidando da sua casa. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus. Estás cuidando de tudo. Obrigado, Senhor, porque já estás desenhando portas incríveis, portas abertas, poderosas portas. Para aqueles que têm seus negócios, aqueles que cooperam conosco, aqueles que estão com a gente na caminhada, aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor, nesse Brasil ou neste mundo afora. Tu cuida de nós. Obrigado, Senhor, por teu cuidado. Amém. Tenha fé. Amanhã tem mais H11.